E uma criança de 3 anos que precisava fazer um transplante imediato de rim recebeu o apoio do helicóptero da PRF para fazer o trajeto de Joinville até Curitiba. A viagem, que levaria cerca de 1h30 pela rodovia, durou 18 minutos. A família saiu de Blumenau, onde mora, em direção à unidade da Polícia Rodoviária Federal, em Joinville, onde foi acionada a aeronave e a escolta até a Praça de Pedágio, no município de Garuva. Mãe e filho desembarcaram no aeroporto de Curitiba. Eles foram transportados pelo SAMU até o Hospital Pequeno Príncipe para fazer o transplante.